Dingombel, me apresentou, TT, eu sou o seu papar, meu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, dingombel, dingão, dingombel, passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel, meu presente é piroca e ela caiu do céu Dingombel, dingombel, dingão, dingombel